Uma negociação que esquentou foi a do lateral direito Guga. Segundo informações aqui do UOL Esporte, o desejo do lateral Guga para 2023 é ter mais minutos em campo. E segundo apurou o UOL, como o Mariano renovou o contrato até o fim de 2023 e o Galo está procurando outro jogador para a posição, o staff do lateral Guga entende que chegou o momento dele buscar novos desafios na carreira. Além dessa situação do jogador desejar atuar mais, ter mais minutos, jogar mais na próxima temporada, outro ponto favorável ao Vasco é o contrato do Guga. Ele tem contrato até dezembro de 2023 com o Atlético Mineiro, ou seja, no meio da temporada ele já pode assinar com qualquer outro clube gratuitamente e sair de graça do Atlético Mineiro. O Atlético investiu R$ 8 milhões por 75% do Guga quando comprou ele junto ao Havaí. Então o Galo pode aceitar uma negociação, uma compensação financeira, até menos que R$ 8 milhões pelo Guga para não sair de mãos abanando, para não perder. Então nesse momento a possibilidade existe sim do Guga assinar com o Vasco para a temporada de 2023. Pelo Atlético Mineiro ele disputou 158 partidas e marcou 2 gols, conquistou 6 títulos com a camisa do Galo. Campeonato Brasileiro de 2021, Copa do Brasil de 2021, Supercopa do Brasil de 2022 e o Campeonato Mineiro 3 vezes, 2020, 2021 e 2022. Então é um jogador que está acostumado a ser campeão e é disso que o Vasco precisa. O Vasco precisa de jogadores acostumados a vencer. Eu acho que o Guga seria uma boa contratação, mas quero a sua opinião aqui nos comentários.